Passa para o Palmeira de fora e vou até Palmeira do Zing, beleza? Aí é só o ouro, aí vocês curtam, compartilha e comenta Um tratou aqui na frente, tem que ser bem devagarinho Ainda bem que o rapaz ele ligou os pistos de alerta aqui, né? Vou tirar o tratou aqui na frente E essas curvas aqui é o perigo aqui, né? Tem bastante frio de quebrada aqui, eu acho que foi batido aqui, ó O chão aqui tá cheio de frio de jeito aqui de... de automóvel aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL